Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal doutora Sandra Chagas e hoje eu vou te dar 10 substitutos do açúcar para você que é viciado em açúcar, não consegue largar esse alimento super inflamatório eu vou te dar 10 substitutos dele, mas para você saber, primeiro você tem que se inscrever no canal ativar o sininho e também deixar um like para o Youtube mostrar o conteúdo desse canal para mais pessoas então vamos lá, você sabe que o açúcar é um alimento entre aspas, porque nenhum alimento é um produto alimentício o açúcar refinado já passou por vários processos, já tiraram os nutrientes que ele tem e só deixaram aquelas calorias vazias e ele além de inflamar o corpo, também inflama seu cérebro, tanto que o Alzheimer é considerado diabetes tipo 3 então o objetivo aqui é tirar esse alimento super inflamatório e para você tirar tem alguns substitutos por quê? Porque o açúcar é viciante, ele ocupa os mesmos receptores da cocaína então vamos fazer isso daí, vamos substituir até largar de vez por quê? Porque toda substância doce aumenta a insulina mas nós podemos substituir aquele açúcar refinado que de nutriente não tem nada por alguns outros alimentos com mais nutrientes e ainda por cima, tome cuidado porque o açúcar tem mais de 50 nomes diferentes eles estão embutidos em alimentos industrializados então às vezes não está escrito açúcar, mas está escrito com outro nome para te confundir e segundo a medicina chinesa, quem tem muita vontade de comer açúcar quem tem sonolência de manhã e depois do almoço e precisa daquele docinho para te dar energia isso é deficiência de energia do elemento terra e o primeiro substituto falando disso é o alcaçuz na medicina chinesa essa erva é muito utilizada por quê? Porque ela repõe a energia tanto física como mental e te dá mais energia fortalecendo o elemento terra você pode utilizar o caule em forma de pó, ralando o caule ou até em pedacinhos você pode adoçar seu café, sua bebida, o chá ou até receitas você pode colocar uma colherinha, dependendo da quantidade, vai adoçando ao gosto ou até os pedacinhos do caule o segundo é o açúcar de coco ele é muito mais natural, claro, que o refinado porque ele vem da seiva do coqueiro, não é da polpa do coco e ele não é processado, então é um alimento mais natural lembrando que não deixa de ser um açúcar vai elevar sua glicose, vai elevar índices de insulina mas de qualquer maneira é um alimento mais natural e tem alguns nutrientes também é rico em minerais e rico em fibras principalmente a inulina então faz bem também para o seu intestino o terceiro seria açúcar de maçã vem da fruta, a maçã tem o ácido málico dá energia para você e é natural o quarto é o mel o mel, apesar de ter muita frutose, muita caloria eleva seu índice glicêmico também mas ele é rico em antioxidantes e é natural claro, depende da procedência do mel tem que ser um mel verdadeiro, um mel orgânico e comer com moderação uma colher de chá por dia diabéticos não, diabéticos não podem mas quem não é diabético é um ótimo substituto do açúcar o sexto é um adoçante é o estévia ou a talmatina o estévia tem alguns probleminhas ele pode dar infertilidade e dar algum desconforto digestivo desconfortos intestinais também mas é uma planta, é uma erva então é diferente desses outros adoçantes que são químicos o sexto é o anis estrelado ele é muito usado para fazer chás e ele tem um gosto adocicado o sétimo é a tâmara a tâmara é a fruta mais doce que existe você pode usar para adoçar várias receitas em vez do açúcar para ter uma ideia um copo de açúcar equivale a um copo de tâmara de pasta de tâmara então é muito preferível você trocar o açúcar que é inflamatório por uma fruta que é natural além disso ela é rica em fibras diminuindo a absorção da frutose também é rica em minerais como magnésio, potássio tem bastante antioxidantes diminuindo também a interleucina 6 que é uma citocina inflamatória a oitava opção são as uvas passas tem vídeo aqui no canal sobre uva passa dá uma olhadinha lá em grande quantidade ela também aumenta o índice glicêmico mas um punhadinho por dia não faz mal e tem muitos nutrientes na uva passa o nono é a canela já experimentou tirar o açúcar do café e colocar canela? além de tudo tem um aroma delicioso e diminui a resistência insulínica também o décimo é o xarope de agave agave é uma planta é o cactus e se dá muito na América do Sul com ela que se fabrica a tequila também ela é 85% frutose então cuidado porque muita frutose você sabe que dá esteatose hepática dá problema de gordura no fígado então todos esses que eu dei o que acontece? eles são substitutos do açúcar mas não é pra você ficar comendo em demasia isso serve para tirar o vício do açúcar e como que você tira um vício? substituindo por alguma coisa mais natural então você está lá no açúcar refinado você passa para o cristal do cristal para o demerara do demerara pode passar para o mascavo e depois para ervas ou até o mel a capa dura todos os substitutos mas se você puder tirar de vez claro, é bem melhor isso daí serve para quem é muito viciado em açúcar mas de preferência tente tirar de vez ou então parta para as tâmaras o stevia não corra o risco de ficar trocando de açúcar refinado cristal, depois tudo aquilo é um passo a passo veja a melhor estratégia para você a mais saudável é lógico e se você gostou desse vídeo compartilhe com seus amigos deixe nos comentários que tipo de açúcar você usa ou que mais natural que você usa para adoçar as suas receitas e as suas bebidas me siga no telegram, no instagram também quem precisar de consultas online é só marcar no whatsapp que está aqui embaixo da tela e eu te vejo no próximo vídeo aqui no youtube até lá você que já tentou de tudo já tentou emagrecer e nunca consegue já tentou ter prosperidade financeira e vive na mesma já tentou ter prosperidade no profissional e não consegue sair do lugar já tentou tudo que é tipo de relacionamento e as pessoas te abandonam fogem de você pois é você não está equilibrado nos quatro pilares o físico, o emocional, o mental e o espiritual você precisa conhecer o método cis nesse método eu vou te ensinar a equilibrar esses quatro pilares e ainda vou te tirar dos estados emocionais mais baixos se você quiser conhecer essa oportunidade única e imperdível vai agora aqui no link abaixo desse vídeo clica lá e você vai ser direcionado a um grupo de telegram onde você vai ter todas as informações inclusive essa oportunidade do preço está um preço promocional baratinho e ainda você consegue parcelar no cartão não perca se você quer transformar a sua vida vai agora e acesse o link para a sua vida Tchau.